O selo Sabedoria Arcana tem a honra de apresentar Ordem das Filhas de Jó e Ordem de Molei Saudações Arcanas, saudações fraternais a todos os descendentes da Sabedoria das Eras Hoje nos encontramos aqui para poder discutir um tema que para o público em geral é não somente interessante como de certa forma cercado de uma aura de mistério Nós vamos falar sobre as organizações Ordem de Molei e as Filhas de Jó E para tanto convido aqui dentro desse tema Nosso co-anfitrião, nosso participante desse projeto Quem estava primeiro lançou a pedra fundamental do projeto Nosso irmão, amigo Adílio Jorge Marques Para colaborar nesse podcast Que aliás, quem vê, está percebendo uma inovação importante Esse é em vídeo Certo? Então, os próximos terão exatamente esse mesmo nível fashion Ou seja, o nível fashion de quem não está preocupado tanto com a aparência Mas sim com o conteúdo Então, por favor, Adílio, dando sequência então Bom, é um prazer estar aqui com vocês Saudações Arcanas a todos os nossos ouvintes E normalmente mandam aqui para a gente vários retornos Dar uma homenagem a todos vocês Aproveitando hoje, a gente já tentando fazer essa inovação De gravar o áudio e o vídeo Para poder dar uma turbinada lá no nosso canal do YouTube E fazendo aqui a saudação hoje Esses três grandes nomes que estão aqui com a gente Para poder falar de um assunto muito interessante E que nós ainda não tocamos Apesar de todo esse tempo, desde 2016 Com a Sabedoria Arcana E desde 2018 com o podcast Que são duas organizações que eu vou deixar para que eles falem A respeito Fernanda, as damas primeiro Apresentando aqui a Fernanda Passando a palavra para ela Depois vou passar aos dignos e cavaleiros Já deixando as saudações mais caindo Então, desde aqui Fernanda Oi pessoal, boa tarde a todos É muito honroso estar aqui mais uma vez Prestigindo o projeto com vocês E trazer o episódio Um tema que eu sou completamente apaixonada E que não existiria Fernanda Sem nenhum terço do que a Ordem das Filhas de Jó Então, trazer essa pauta Falar sobre a história da Ordem A Constituição Os misticismos Os temas que rodam a escolha de jovens E ser uma grande onda Obrigado, Fernanda Agora eu vou passar aqui Bom, eles ficaram disputando para o Impa Então, vamos aqui em ordem alfabética Marcos Marcena Saudações Arcanas Não sei o que você estava tentando aí Como é que é que você falou? Estava boicotando aqui O Pedro falou que estava boicotando o projeto Brincadeira E aí, Marcos? Tudo bem? Intriga da oposição Intriga da oposição Tudo bem, pessoal? E sem a fonte também Bom, boa tarde, pessoal É um prazer enorme estar aqui Muito obrigado ao nosso irmão Radílio Pablo e Fernanda Agradeço imensamente o convite Para essa tarde Para quem não me conhece Eu me chamo Marcos Marcena Eu sou Demolei Do capítulo Bejo de Irajá Ex-meis-conselheiro Desse capítulo Ex-meis-conselheiro regional A Metropolitana 1 Membro do Conselho Construtivo Do priorado São Perceval de Gales 001 E atualmente estou como Presidente da Academia Demolente Letras Do Estado do Rio de Janeiro Então é um prazer enorme Contribuir Nessa tarde aqui com vocês O debate Nós que agradecemos Pedro Saudações vascaínas novamente Depois vou pedir Antes de voltar a palavra Para o papo A Fernanda também falar De alguma coisa Rapidamente alguma função Que ela também ocupou Para a gente poder Passar de novo Para a nossa pauta E aí, Pedro? Manda ver Perfeito Muito obrigado, pessoal Fernanda já é uma grande amiga De muito tempo E é uma satisfação Estar conhecendo aí Tendo conhecido recentemente O Adilho Estar conhecendo hoje o Pablo E estar junto aqui também Com o meu querido irmão Parcos Macena Saudações vascaínas Prazer estar gravando Esse episódio Um dia após os 99 anos Da resposta histórica Do Vasco da Gama Contra o racismo no futebol E eu sou Demolay também Eu fui iniciado em 2017 E desde minha iniciação Ocupei tanto cargos simbólicos Quanto administrativos Assim como a nível capitular E estadual também Fui hospitaleiro E mestre conselheiro De meu capítulo Tendo passado também Pelos outros cargos do conselho E servi na hospitalaria estadual Da Ordem da Mulher Fluminense No ano de 2019 Então vem aí com uma bagagem Bastante entusiasmada De trabalho dentro da Ordem Pelo qual também sou apaixonado Assim como Fernanda mencionou Que um terço dela Não existiria Sem a Ordem das Filhas de Jó Eu também Se tivesse 10 mil vidas Em todas escolheria ser Demolay Então Muito legal estar aqui hoje Podendo falar sobre esse amor Sobre essa construção histórica Do qual todos nós fazemos parte Será um prazer Muito obrigado Marcos Pedro, Fernanda Vou só passar a palavra Rapidinho pra Fernanda Já ficou claro Pros nossos ouvintes Que nós vamos falar Sobre as Filhas de Jó E os Demolays E E aí Fernanda Acho que você também chegou A ocupar Alguma função Dentro do Betel Sim, sim Eu acabei deixando Essa parte de lado Eu fui Fui iniciada em 2015 Me tornei Membros de maioridade Em 2017 Acredito Que futuramente A gente irá abarcar isso Nessas ordens Como a lei são Ordem juvenis Acaba que nós temos Um tempo Específico De atuação Como membros ativos E Desde a minha iniciação Até o meu tempo De membros de maioridade Eu tive esse vídeo Com tudo que eu tinha direito Com toda O entusiasmo necessário Com todo o amor Ocupei Diversos cargos Fui guarda interna Guarda externa Capelã Quinta mensageira Fui bibliotecária Fui honorável rainha E lá por meados de 2018 Quase perto da minha maioridade O primit do estado do Rio de Janeiro Que é um concurso Que não é voltado à beleza Como os concursos de mísseis É um concurso De conhecimento ritualístico Conhecimento constitucional Conhecimentos gerais Da ordem Da ação Detalhes da ordem Assim como prova de oratória Prova de postura ritualística Então Eu tive a felicidade De ter sido Míspera de Jó E levar esse título E levar o nome Da churra de Jó Para todo o Brasil E honrar o meu estado Também Então tem muita história Aí no meio Legal Eu quero que Todos já estão Todos já devidamente Apresentados Então Sem mais delongos Vamos entrar Nas questões Crucéis Aqui que nos trazem A esse Esse podcast Lembrando que A sabedoria arcana Ela não Toma Em nenhum momento Para si A posição defendida Por qualquer Fraternidade Ordem esotérica Com confissão religiosa Eventual Mas antes disso Tentamos trazer Ao público Que não teve contato Os fundamentos principais Especialmente Na parte Que é externa Então nenhum de nós Aqui vai tratar De sigilos Ou coisa do tipo Eu sempre faço Esse lembrete Tá pessoal Não é porque vocês Estão aqui Eu sempre faço Esse lembrete Ao nosso grande público Porque Quem está vindo Assistir pela primeira vez Pode pensar Que opa Eu vou assistir Uns três podcasts E eu já posso Me intitular Impicíssimos Não, não Não funciona Dessa maneira Então Continuando aqui Primeira coisa Que é uma pergunta Acho que do Do grande público Seria Como surge A ordem de Molay E claro O seu Paralelo A ordem dos Filhos de Jó E aí Essa pergunta Eu estou Dando uma ênfase Aos aspectos históricos Principalmente Data Origem A maneira Como se forma O contexto Histórico E aí Acho que a gente Podia usar A mesma sequência Que foi utilizada Primeiro as damas E depois por ordem Alfabética Os cavaleiros Aqui presentes É engraçado Porque as filhas de Jó Veio um ano Depois da criação Da ordem de Molay Eles vão entrar Depois disso Normalmente Foram ordens Pensadas Separadas Mas que acabaram Se unindo Em muitos quesitos Até porque São voltadas As jovens Então As idades Os interesses Acabam se mesclando No processo Mas a fundação histórica Das filhas de Jó Começa lá No estado de Libras Que nos Estados Unidos Em 20 de outubro De 1920 E é uma ordem Considerada Para a maçônia Que foi criada Pela maçonaria E também Pela ordem Da estrada do oriente Então Ela tem essas duas mães Tanto na maçonaria Da grande loja Dos Estados Unidos E também Da estrada do oriente É muito interessante Pensar nessa Ibeação Das filhas de Jó Porque ela tem Elementos Bem maçônicos Como por exemplo Landmarks As filhas de Jó Têm 10 landmarks Têm uma constituição Têm Cada Cada Betel Tem o seu estatuto Então tem uma linha Direta Histórica Assim Que estamos Constitucionais Da constituição Da ordem Se formou Por uma mulher Chamada Ethel Miki Que nós carinhosamente Chamamos de Mãe Miki E ela foi uma esposa De maçon Foi estudante E trouxe a ordem Pensando na formação De jovens meninas Dos Estados Unidos Essa formação Teria por base Fundamentos De amor à pátria De respeito aos idosos De formação De boas líderes Também Que tivessem Uma consciência Mais espiritualizada Que tivessem Consciência social E veio nesse contexto Dos anos 20 Dos Estados Unidos Em que as mulheres Começavam a buscar Mais direitos Também sociais Políticos Vou passar Essa questão Histórica Para o nosso Irmão Pedro Gali Que ele Está mais finalizado Ok Pois bem Agradeço a palavra Meu irmão E como a Fernanda Falou As duas ordens Surgiram No mesmo contexto histórico Naquela Pós primeira guerra mundial A Demolay Surgiu Um ano antes Em 1919 No estado De Kansas Na cidade Especificamente De Kansas City E o que acontecia Naquele momento É que Após a primeira guerra Muitos Muitos homens Haviam ido Para a guerra Sobretudo Pela questão De gênero Que envolve Esse momento histórico Também Muitos homens Foram para a guerra E muitos homens Que tinham famílias Muitos deles morreram Lamentavelmente Durante os conflitos E isso fez com que Muitos jovens Tanto meninos Quanto meninas Se tornassem órfãos Né Esse fato Teve uma ligação Direta com As intenções Da criação Da Ordem Demolay Né Pois Bem O A maçonaria Tem um histórico Já secular De De adoção De jovens Né Em diferentes Modelos Para que Se possam Que esses jovens Possam crescer Com figuras Paternas Figuras masculinas De bons exemplos Ali perto deles Né Hoje em dia Isso se faz muito Com Com A categoria de Lawton Né Quando de fato Um jovem É praticamente Adotado pelos membros De uma loja De forma conjunta E Não sei exatamente Todos os detalhes Sobre isso E corrijam Se eu estiver errado Mas no sentido Da Demolay Foi que Um maçom Né Bastante Abnegado Bastante Praticante Na época Chamado Frank Sherman Lange Né Recebeu Né Uma ligação Em janeiro De 1919 De um irmão Da mesma loja Que ele Né Falando que Havia um jovem De 17 anos de idade Que havia perdido o pai Durante a primeira guerra mundial E precisava De ajuda Pra Bem Não só ter um exemplo De pessoa ali Pra seguir Uma pessoa mais experiente Mais velha Mas também Uma ajuda Pra se manter No bom caminho O jovem queria estudar Que queria trabalhar Mas que obviamente Teve sua família abalada Com a perda do pai Né O Frank Sherman Lange Então Acolheu esse jovem Que se chamava Luiz Gordon Lauer Né E começaram A trabalhar juntos Né Em um emprego De meio expediente E dessa forma Começaram a ter Um contato interessante Com base nesse contato O maçom percebeu Que era uma coisa Muito saudável Que tava acontecendo ali Né Ele se sentiu Realmente uma nova Figura paterna Pro jovem Né E Ele achou Que seria muito interessante Naquele contexto De pós-guerra No qual tantos Jovens meninos Como aqueles Se tornaram órfãos E não tinham mais referências Na sua vida De figuras paternas E se sentiam muito tristes Muito emocionalmente abalados Seria muito interessante Se eles pudessem Se acolher Entre eles mesmos E no seio Ou ele convidassem Que convidassem alguns Grandes amigos Da sua confiança Pra apresentar essa ideia E eventualmente Se juntarem à iniciativa Né Ele assim o fez Convidou oito Amigos dele Na época Somando um primeiro grupo De nove jovens Né O que é uma coincidência Muito bonita Pois a Ordem de Molay Como vamos explicar Mais pra frente É baseada Simbolicamente Na Ordem dos Cavaleiros Templários Que também surgiu Com nove cavaleiros Ali Que se tornaram Dedicados Aí A nova Ordem E da mesma forma Com esse mesmo número Surgiu a Ordem de Molay Né Com o Luiz Gordon Law E outros amigos E a ideia Foi aceita Com muito carinho A fundação da Ordem Se deu Naquele mesmo ano No dia 24 de março Né De 1919 Data que posteriormente Foi canonizada Como no dia 18 de março Né Alguns dias antes É Pra coincidir com o dia Que Jacques Demolay O último Grau-Mestre Da Ordem dos Cavaleiros Templários E Martes da Ordem Fora executada Né Inclusive a sua escolha Se deu Por ser um nome Já conhecido No meio maçônico Né O nome de Demolay E por ter Ser uma figura histórica Que teve a sua A sua história Os seus exemplos Muito apreciados É Por aqueles jovens Né Acharam Sua história Mais inspiradora Do que a de vários outros nomes Que foram cotados Na época Pra se tornarem O Marte da Ordem Então Foi isso É A partir do encontro De um maçom Que escolheu acolher Um jovem órfão Ali no meio Do pós-guerra Baseado na sua experiência Inspiradora Com a maçonaria Sugeriu Que o mesmo tipo De ordem O mesmo tipo De fraternidade Fosse criado Para jovens E assim surgiu A Ordem Demolay Em meio a A esse contexto De busca De novos exemplos Para os órfãos Na guerra Perfeito Muito bem Você começa a tocar Num ponto Muito importante Tanto você Quanto a Fernanda Né E É o seguinte É impossível Separar A criação A construção Em nível material Da ordem Dos seus Valores A sua inspiração Principal E nesse sentido Gostaria que vocês Aprofundassem Um pouquinho Essa questão Referente Qual a inspiração Principal das ordens Quais os principais Valores Ainda que Meio que Vocês já tenham Falado um pouco Mas Aprofundando um pouquinho Mais Pode ser? Ok? Perfeito Então vamos lá É A mãe Mickey Né A Ethel Mickey É Não A gente Fez a Essa construção Né Toda Bem direta Com o livro de Jô Não tem toda essa Questão mais histórica Né Com o que os Lemores têm Com os templários É mais O recurso Da alegoria Do livro de Jô Tanto que Se alguém quiser Ter contato Com o Todo o Místico Toda a narrativa Do livro de Jô É basicamente A leitura Do livro de Jô Tem até a história De que a mãe Mickey Via Muita amiga Com seus filhos Com suas filhas E ela cada vez mais Gostava Principalmente Do livro de Jô E nós Filhas de Jô Temos o costume De acreditar Que a mãe Mickey Era até De certa forma Revolucionária Porque ela soube pegar No livro de Jô Com o texto Em que as mulheres Tinham mais direitos Né E se costuma dizer Para o Antigo Testamento E tem momentos Inclusive Para o livro de Jô Em que elas São equiparadas Com seus irmãos Como foi visto Tem um capítulo Fundamental da ordem Que é a base Nosso sustentáculo É o capítulo 42 Versículo 15 Em que diz Que em toda a terra Não existiram mulheres Tão justas Como as filhas de Jô E seu pai Eles deu herança Entre seus irmãos Aí é O princípio O princípio fundamental Em que Todas as filhas de Jô Devem ser As mulheres mais justas De toda a terra E é por isso Que nós devemos lutar Pela questão principal Da justiça E da virtude E chama atenção Também a parte De quem fala que Seu pai Eles deu herança Entre seus irmãos Ou seja Mulheres receberam Também herança Assim como os homens O que bota Essas filhas de Jô Numa condição Diferente de outras mulheres De sua época Que o Antigo Testamento Circunda Isso é muito interessante Porque Essas mulheres Inclusive No capítulo 42 No versículo 14 Antes desse capítulo 15 É descrito o nome Delas Que é A Kézia A Jemima E a Keren Habuki Por que esses nomes São tão importantes Porque Jô teve muitos Filhos homens Mas nenhum deles Foi dito Nenhum nome foi dito Mas os nomes Das três meninas Que moram E ele teve Essas três meninas E elas são representadas Na ordem Pelas três cargos fundamentais Que é a mulher e a rainha A primeira e a segunda princesa Que são chamadas A tríode da ordem Então a gente consegue ver Que tem toda essa herança Do livro de Jó Então A questão da paciência A questão do sofrimento De Jó E essa passagem Em que Jó Era um homem muito rico E começa a se tornar Um homem muito pobre Pelo teste Em que o demônio Resolve fazer Pede a Deus Que possa conceder Jó A fazer um teste De sua fé Então o demônio Tira tudo de Jó Tira Sua família Suas formas E seu alimento Deixando apenas O seu corpo Então Tem uma intensidade Muito grande Para fazer as meninas Pensarem Em cima desse livro Em que qual é realmente A base da fé Como o demônio fala É muito fácil Você ter fé Quando você já tem tudo Se essa pessoa Não tem nada Como ela vai continuar Ficando fé No grande criador E o livro de Jó Trata isso Vai tratando Contando todas as histórias Igual o que as filhas De Jó falam E nessas três Representações Das meninas A gente tem os emblemas Mas não quer dizer Que as outras meninas Não sejam Todas são representantes Nesse capítulo 42 Versículo 15 Essa é a base Fundamental Para nos lembrar Da questão da justiça Da virtude Que são passadas Pela história Ok Bom Passando aqui Na ordem Marcos e Pedro Quem quer Continuar falando De preferência Falando um pouquinho Sobre o Jacques de Molay E etc Se o irmão Marcos Macena Não se sentir confortável No momento Posso falar Mas Bem Em relação Aos nossos valores E Como que eles se relacionam Com A inspiração histórica Da ordem Nós também Temos Bastante Bastante semelhança Com alguns dos valores Das filhas de Jó Também fomos uma ordem criada Para aumentar A fraternidade Entre jovens Meninos Naquela época Difícil Para formar Lideranças justas Corretas Para reconstruir Cidadania Naquele tempo caótico E Bem Para valorizar O que Realmente Eram os alicerces Da grandeza Do país Inspiração Iluminista Valorizando Os bens públicos As escolas As liberdades Civil Religiosa Humanítica De todas as espécies Então A Demolay Ela surge Como Uma Organização Que Tal qual A maçonaria Propunha Ser um Núcleo de desenvolvimento Da Cidadania Da filosofia Da espiritualidade Dos jovens E da defesa De valores Corretos Quando Quando se Perguntam Valores No âmbito Da Demolay A gente Tem Um ponto Principal Para tocar Que são As nossas Sete Virtudes Cardiais Tudo Que a gente Fala E tudo Que a gente Aprende E Dar os nossos Rituais Tudo Absolutamente Tudo Público Ou secreto Na Demolay Tem a ver Com as Sete Virtudes Cardiais Que são Representadas Esteticamente No templo Por sete Velas Sete Velas Acesas Durante Nossas Realizações Cada Uma Dessas Velas Simboliza Uma Das Virtudes Na Ordem Elas São Amor Filial Simboliza O amor Entre Famílias Pais Filhos Irmãs Irmãos Reverência As coisas Sagradas Que Reforça Essa Necessidade Do Demolay Ter Uma Crença Em Forças Superiores Que Reenforce Que Seus Trabalhos Seriam Em vão Se não Fosse Essa Crença De que Somos Regidos Por um Deus De forma Ecumênica Não existe Uma fé Específica Professada Na Ordem Demolay Mas É Necessário Que Cada Jovem Acredite Nessa Motivação Superior Que vai Além dos Seres Humanos Simplesmente A terceira É a Cortesia Que fala De Educação De tratar As pessoas Bem De Realmente Colaborar Para que O mundo Se torne Um lugar Mais Moderado Cortês Agradável Para todo mundo Se viver Independentemente Da sua ideologia Independentemente Do que se acredita A quarta vela Que está no centro De nossas Sete É a vela do Em frente No aperfeiçoamento Muito Coletivo É o Companheirismo Que nós Dedicamos Aos nossos Irmãos Saber Que Temos Pessoas Ali Que nos Amam Que poderão Nos ajudar Em momentos De necessidade E que Estaremos Dispostos A fazer O mesmo Por eles Aqui está A vela da Fidelidade Demolay Sempre tem Que ter Como Sua Maior Característica A Valorização Da sua Palavra Desde Não Mentir Não Difamar Ninguém Jamais Ser Falso Sempre Se manter Fiel A suas Promessas Em defesa Dos seus Irmãos Do que Se acredita De seu Deus A sexta vela É da pureza Pureza Não apenas De corpo Mas também De pensamentos E de palavras Realmente levar Uma vida Pura O Demolay Precisa ser Representante Da limpidez De nossos Ensinamentos De nossos valores Pois Se nós Mesmos Não Formos Os exemplos Disso Tudo Qual Credibilidade Nossa ordem Teria Então é isso Temos que sempre nos manter Como pessoas íntegras Pessoas puras Nas nossas ações E por último Mas não menos importante A vela Número 7 Do patriotismo E patriotismo Não necessariamente No sentido Militar Da coisa No sentido Nacionalista No sentido político Não necessariamente Nesse sentido Mas muito no sentido De que Pô Pertencemos a uma comunidade Pertencemos ao mesmo país Nosso país É cheio de problemas De pobreza De desigualdade De injustiças E nós Como membros Dessa grande comunidade Temos que ter a consciência De que Somos nós Quem construímos ela Então Devemos sempre agir No sentido De tornar Nossa cidade Nosso estado Nosso país Em um lugar Melhor Respeitando as leis Respeitando as pessoas Lutando pela liberdade De todo mundo Lutando por valores Realmente Que nós acreditamos Que podem tornar Nossa sociedade Um lugar melhor E Se o irmão Marcena Quisar complementar Eu vou complementar Trazendo uma importante Uma observação Dentro dessa questão De inspiração As sete virtudes Que o nosso irmão Pedro Galho Nos Nos teceu Em alguns comentários Ela também tem Forte Forte Inspiração Dentro Das regras Templárias Que o Abade Bernardo de Claraval Fez Logo na fundação Da ordem Dos cavaleiros Templários Então Temos Duas principais Virtudes Que refletem Muito bem A ideia Do companheirismo E da fidelidade Que refletem Muito bem Essa ideologia Templária Vamos dizer assim Outro ponto Importante De inspiração E dentro de valores É a ordem De uma lei Carrega Tem a defesa Da liberdade Civil Intelectual E religiosa É por isso Que dentro Das nossas reuniões Nós temos A bandeira do Brasil No sentido Da liberdade civil Que não está ligada A uma questão militar Mas sim Uma defesa Desse baluarte Que é De uma pátria A liberdade intelectual Dentro das nossas reuniões Isso é público Nas reuniões abertas É difundido Todos podem ver Temos a liberdade intelectual Representada Pelos estudos escolares E é por isso Que nós temos Essa defesa Das escolas públicas Como um alicerce Intelectual Próprio Da ordem Da molência E a liberdade religiosa Representada Pela Bíblia Sagrada Mas não existe Nenhuma Restrição religiosa Dentro das nossas fileiras Temos irmãos De todas as religiões A principal característica É acreditar em Deus E algo superior Então essas inspirações Elas nascem Bebem da fonte De Bernardo Claraval E elas têm Essas repercussões Dentro dessas sete velas Essas sete virtudes Que a gente chama É isso que eu queria cumprimentar Ah, uma outra coisa importante Também interessante É que Quando a gente trata Da Quando a gente trata Da Da fidelidade Do companheirismo Nós tratamos também Dentro Da virtude Da amizade De Deimo e Pityas Por exemplo Que simboliza justamente Essa confiança E essa lealdade Que era Enfim Ambos eram seguidores De Pitágoras Enfim Na época Da cidade de Xeracuza De mitologia greca Então isso nós temos Bem enraizado Como ele serve Como uma inspiração Dentro da nossa ordem Bom Show de bola Eu queria só fazer Uma Dois observações É A gente vai fazer Uma outra questão É A gente tem um episódio Para quem está ouvindo A gente já no início Eles falaram já Dos templários A gente tem um episódio Que trata sobre Templarismo Se alguém quiser voltar E vai E ouvir Vai tratar especificamente Disso A questão das ordens De cavalaria Templarismo E a outra É para o De repente Os irmãos Que possam Lá na frente Ver ou ouvir Nessa gravação Ver ou assistir No No YouTube E Podem até se perguntar Ah Mas isso não é a mesma coisa Que a adoção de lauta Como a gente chama Na maçonaria Talvez O Marcos e o Pedro Já tenham ouvido O Fernando também Não sei Não é a mesma coisa Porque como foi colocado Por eles no início São duas ordens Independentes Para maçônicas O que é diferente Da adoção de lauta Que uma loja maçônica Faz Que é praticamente Adotar No sentido Da educação Proteção Saúde A um filho Por exemplo De um irmão Que por um motivo Qualquer Tenha falecido Não tenha família É até um processo Que está um pouco Em desuso Infelizmente Pelo menos aqui no Brasil Não sei dizer fora do Brasil Mas pelo menos aqui no Brasil E que ajudou muita gente Décadas atrás Que por motivos Até da primeira E mesmo da segunda guerra mundial Acabaram perdendo Parentes Na França Na terra Mais envolvidos Com a segunda guerra E até mesmo No caso do Brasil Que pracinhas Foram enviadas para lá Então a adoção de lauta Ajudou bastante Futuros irmãos O alto não necessariamente Tinha que Que se tornar maçom Entre os sete E os dezessete anos Que ele adotava Bom Aí aproveitando Essas duas observações Eu queria que Assim Vocês contextualizassem Um pouquinho Sobre esses dois personagens Que eu acho que é importante Vocês citaram já Jó No caso Das filhas de Jó E o Demolay E o Jacques Demolay Que o Pedro e o Marcos Já citaram Se vocês podiam falar Um pouquinho especificamente Desses dois personagens Por que o Jó Já foi assim Passado brevemente Por que o Jacques Demolay Dentre outros Como o Guido Vermia Ou até mesmo Poderia ser o nome De um dos nove Cavaleiros fundadores 200 anos antes Praticamente Da ordem do tempo E Então Só dar uma Contextualizada Porque esses são Os nomes Praticamente Das duas Organizações Paramaçônicas Então Quando o Mickey Escolheu o livro de Jó Ela foi muito sábia Porque Há uma mensagem Muito bonita Por trás Independentemente Da questão Da Da própria Ordem Porque Jó Foi uma Uma verdadeira Figura de provação Que Como abordei anteriormente Toda a questão Ritualística Toda a indumentária Das meninas Que é aquela roupa branca Uma túnica branca Com cordas Que tem todos Os seus significados Mas Tudo é inspirado Para remeter A época de Jó E os próprios Símbolos Que contém No livro de Jó Então Toda a base Da ordem Não é tão histórica Mas o livro de Jó E por que Esse homem Porque essa história É esse recorte Pela própria Tentação Pela própria Provação Que Jó passou Como Como está escrito No livro Era um homem De muitas riquezas Muitas posses Muitos rebanhos E de uma família Muito grande Como era comum Na época do Antigo Testamento Mas mesmo Com toda a riqueza Com todo O luxo Do seu tempo Jó era um homem Muito fiel a Deus E ensinava A seus filhos Que apesar Dos brinquedos Nas festas Sempre deveria ter Alguma hora Do seu dia Algum tempo Da sua vida Em que seja Dedicado A Deus A agradecer A Deus Por tudo O demônio Assistindo a tudo aquilo Falava com Deus Deus O seu filho Eu sou ingrato Porque ele tem tudo Então vamos tirar tudo Vamos fazer um teste Vamos testar Jó Nesse teste Deus pediu apenas Que o demônio Poupasse a vida de Jó Nesse processo Jó perdeu tudo Seus filhos Suas posses Seus rebanhos Jó passou fome Jó foi confundido Com várias E a gente Nesse processo Jó não desistiu De continuar Sendo temente a Deus De continuar Pedindo as pessoas Para não esquecerem Sofrer em Deus Jó foi dito Como maluco Como assim Deus te tirou tudo Você ainda é fiel a ele E Jó afirmava Que sim Que apesar de tudo Nós somos muito gratos Quando temos tudo Por que temos que ser ingratos Quando não temos nada É muito fácil Ser grato Quando se tem tudo Apesar de Jó Não saber Que era um teste Ele estava respondendo Exatamente Dessa forma É essa mentalidade Agradecemos tanto Quando temos Que quando não temos Achamos que somos Vítimas E é na verdade O contrário Temos que agradecer Justamente por Deus Ter ocupado a vida Como ele De Jó E quando Todo esse processo Passou Vieram amigos E contestaram Jó E chegaram Mas Jó Você não pode ser Tão temente a Deus Olha você está sem nada Que isso Não mantenha esse pensamento E Jó realmente Acusou os amigos Como assim Vocês estão me pedindo Para ir contra Deus Que amigos vocês são E aí que vem Deus E olha essa recompensa Jó Jó teve muita paciência Por passar por esse processo De provação Jó teve muita fé Nesse processo Que apesar da fome Da doença Ele não deixou De acreditar em Deus Então Deus recompensou Um dobro De tudo aquilo Que ele já possuía De outra mudança Deu outros filhos Deu mais propriedades Mais terras Mais rebanho Justamente por recompensar Essa fé Jó nunca perdeu a fé E aí que está O porquê dessa imagem Em Jó Não é só a questão Das filhas Ter a representação Das meninas Das mulheres No livro de Jó Mas pela imagem Que Jó carrega Na vida Nós vamos ter Muitas adversidades Nós vamos ter Muitos problemas E muitas vezes Nós não vamos conseguir Enxergar o porquê Daquele problema Quantas vezes Nós não passamos Uma dificuldade E nós perguntamos Mas por que Essa dificuldade Comigo Por que comigo Por que Jó Deve ter perdido tudo Por que foi com ele Mas é justamente Essas adversidades Que nos fazem Fortes Que às vezes Nos fazem O ato De questionar Nossa própria fé Para nós Temos o dobro Da fé Depois É uma mensagem Tipo de fé E também Aparecer Também desaparecer De Jó E o lírio Da boa Dessa delicadeza E com a força De Jó Jó Não é só Uma metáfora Mas ele é Um caminho A se seguir Para as meninas Ok Bom então Comentando um pouquinho Sobre Jacques Demolay Quem Quem quer começar Pedro, Marcos Posso começar Acho que o irmão Teve que se ausentar E rapidinho Perfeito Mas Bem É Falar de Jacques Demolay Tem muito a ver Com Até a pergunta anterior Que havia sido feita Sobre nossa inspiração Porque Objetivamente As nossas duas Inspirações Estéticas E simbólicas E ritualísticas São A própria maçonaria E a Ordem De Cavaleiros Templários Mas Dentro da Ordem De Cavaleiros Templários A nossa figura Máxima De inspiração É justamente O último Grão-mestre Dessa Ordem A figura histórica De Jacques Demolay Jacques Demolay Ele foi Grão-mestre Ali Da Ordem De Cavaleiros Templários No No início Do século XIV E Era um momento Já de Não era mais O auge Da Ordem Não era mais O momento De maior triunfo Da Ordem A Ordem Se modificou Muito Desde a sua Criação Começaram lá Com nove Cavaleiros Fazendo seus votos De pobreza De castidade De devoção Aos valores Cristãos Acima de tudo E de devoção Institucional A igreja católica Na figura Do papa Sobretudo Mas com o tempo Esse Esse exército De cavaleiros Que foi criado Inicialmente Para ajudar Cristãos Fieis Na sua Peregrinação Rumo A Cidade Santa E Outras Aventuras Do contexto Da fé Isso abriu Os olhos De muita gente Pelo potencial Pela riqueza Pelos tesouros E a Ordem Ela começou A ser patrocinada Por outras Organizações Outras Figuras Monárquicas E começou A ser muito Cobiçada Também Pelo seu Poderio bélico Pelo seu Valor simbólico Pelo seus Territórios E seus segredos E seus tesouros Também A figura Que melhor Representa isso Que já está ali No momento Do final Da Ordem Dos Templários Também Era o monarca Francês Da época Que era o rei Felipe IV Apelidado aí De Felipe O Belo E Felipe o Belo Foi marcado Na história Como alguém Que dedicou Parte da sua vida Realmente A tentar Ter uma Grande influência Ali no meio Da igreja E sobretudo Dos cavaleiros Templários Em função Do que eles Representavam E do que eles Detinham Com suas posses Felipe o Belo Tinha uma relação Pessoal Com o Demolay E tentou usar disso Durante várias vezes Para se aproximar Dos cavaleiros Templários Mas Demolay De forma alguma Cedeu a esse tipo De desejo E foi Em função Disso Que Felipe o Belo Apelou Para Um pacto Junto ao Papa da época Que era o Papa Clemente V Para trair Realmente Ordem Dos cavaleiros Templários Que já Estava decadente Há um tempo Não estava Mais no auge Do seu poder E Ele realmente Decidiu então Fazer esse ataque Fatal Que viria a ser Fatal A ordem Junto ao Papa Clemente V Organizaram Uma emboscada Chamaram Jacques Demolay E alguns De seus Preceptores Para Paris Para Comparecerem A uma A uma cerimônia De grande valor Na época E quando Chegaram lá Foram Emboscados E capturados No dia 13 de outubro De 1307 716 anos atrás Para fazer em outubro Desse ano Essa data Inclusive Relacionada Por muitas Pessoas A origem Da Do tabu Da sexta-feira 13 Pois era uma Sexta-feira Dia 13 E como Ocorreu essa Emboscada Que foi Histórica Que foi fatal Para Para Uma ordem Tão poderosa Como a dos Templários Muita gente Passou depois A relacionar Com azar Com maus Mais situações Então E óbvio Que isso foi Ganhando outras Significações Ao longo do tempo Mas essa É uma das Origens Explicadas Pelas pessoas Que acreditam Nessa superstição Foi capturado Em 1307 E ficou sendo Torturado Durante sete Anos Sete longos Anos Até 1314 E a nossa Inspiração No sentido De companheirismo De fidelidade Vem justamente Do exemplo De que Durante esses sete Anos Os Templários Foram caçados E muitos Deles Sobre tortura Revelavam Coisas acerca Dos segredos Da ordem Dos tesouros Dos territórios E demais aspectos Que eles mantinham Escondidos Da sociedade E isso Acontecia Pois além De torturados Eles eram Muito Assediados Muito Aliciados Pois Você vai ser Torturado Mas se você Contar isso Para a gente Você vai poder Viver uma vida Normal Num território Que nós vamos Te dar Numa casa Que nós vamos Te dar Com um título Que nós vamos Te dar Então muita gente Cedia O único Ou um dos únicos Pelo menos O mais emblemático Que se recusou A ceder A esse tipo De pressão Foi justamente Jacques Demolet Que é após Sete longuíssimos Anos de tortura Com aquelas Torturas Nada leves Que a gente sabe Que era da idade média Aquelas torturas Realmente Nenhum de nós Consegue imaginar O nível de crueldade O nível de dor Jacques Demolet Resistiu Durante sete anos Sem falar nada E quando Esses sete anos Se passaram Cansaram de esperar Viram que ele Não ia falar nada Mal conseguia Mais falar também Mal conseguia Se manter em pé Se o corpo Já estava Completamente destruído Decidiram Mandá-lo Para a fogueira Queimaram ali Em público Na frente De Da catedral De Notre Dame Em Paris Onde hoje Existe uma placa Memorial A esse evento Queimaram o símbolo Máximo Da ordem Dos cavaleiros Templários Que era seu Último Grão-mestre Demolet Foi Para a fogueira Lá em praça Pública No dia No dia 18 De março De 1314 Junto com Um outro Cavaleiro Que se recusou A contar os segredos E se recusou A morrer longe dele Que é O cavaleiro Guilfrede Charney Cujo nome de templário Era Guido Berni E assim eles morreram E o fato Mais Mais emblemático Nisso tudo Mais misterioso Em meio a isso tudo Foi que As últimas palavras Conhecidas Registradas De Jacques de Molet Foram direcionadas As pessoas Que o traíram Primeiro Ao rei Filipe o Belo Da França Ao general Que preparou A emboscada Guilherme de Nogaret E ao papa Que traiu Os templários Clemente V Que estava ali No comando Da igreja católica No momento Ele Não vou saber A aspa específica Agora Mas basicamente O que ele falou Foi que Ele Convocava Aqueles homens Aqueles traidores A comparecerem Ao tribunal De Cristo No prazo De um ano Para serem julgados Por Jesus Cristo Por Deus Pela figura máxima Da fé deles Em função Das heresias Que eles estavam cometendo E Demolay Foi queimado Após professar Essas palavras Misteriosamente Esses três homens Morreram No prazo De um ano Daqueles eventos Então Isso é uma coisa Realmente muito Marcante Historicamente falando E é por esse exemplo De fidelidade De companheirismo De justiça De se recusar A trair os seus irmãos A trair a sua palavra De trair seu juramento E Jacques Demolay O último Grão mestre Dos cabelos templários Virou o nosso Exemplo máximo Pois é isso Estamos aqui Na ordem Demolay E na maçonaria E em todas as ordens Paramaçônicas Tratando de fraternidade Tratando de De fidelidade Tratando aí De honra A nosso juramento As nossas Promessas As nossas palavras O amor A nossos irmãos e irmãs E por isso Jacques Demolay Se tornou um exemplo Tão grande Para finalizar aqui A apresentação dele Nós temos uma apresentação Pública Uma cerimônia pública Da ordem Demolay Que é a cerimônia De Jacques Demolay No qual o espírito De Jacques Demolay Aparece num templo E conversa Com um jovem Da ordem Demolay Atual Um Demolay ativo E o jovem Pergunta para ele Mas você foi torturado Por sete anos Como que você Não falou nada Como que você Resistiu tanto Como foi possível isso E a resposta Do espírito Do Jacques Demolay Na cerimônia É que De fato Fui torturado Sentia as mais Terríveis dores Na carne Queimaram minha pele Quebraram meus ossos Rasgaram minha carne E eu realmente Não sei como Consegui resistir a isso Mas O que tenho certeza É que As terríveis dores Da tortura Nada são Se comparadas As angústias Na alma Daqueles que traem Seus irmãos E é nesse tipo De exemplo Que a gente Baseia A nossa fidelidade Na Ordem Demolay E uma Uma percepção Também interessante É que Quando já tinha reunido Os novos Meninos Para fundar A Ordem Precisava de um Marte De um exemplo A ser seguido E Frank Sherman E Frank Sherman Dentro de várias Personalidades Passadas Que marcaram E que tiver E que tem Alguma certa Ligação E são trabalhados Dentro da Maçonaria Contou na rua Essa história Do último Mestre Dos templários Já que Demolay E os meninos Votaram E assim Elegeram Como Não somente Como O mártir O exemplo A ser seguido Como também O nome Da ordem Justamente Para trazer E Perpetuar Já que Demolay Passou No cárcere Na clausura Direto E uma última Coisa relevante É que 18 de março Que é o dia Que ele morreu Hoje é Por lei No Brasil Comemorado O dia Nacional Do Demolay E internacionalmente Também Vários países Instituíram Legislações Que Decretam Essa data Simbônica Então Para a gente Ver realmente O peso Desse exemplo Que reflete Nas ordens Na política Hoje em dia Até em organizações Templárias Neotemplárias O dia 18 de março Não só um dia De comemoração Mas é também Um dia do templário Praticamente São dois dias São comemorados 18 de março E o 13 de outubro Que o Pedro colocou São dois momentos Inclusive E foram adotados Por tradições gnósticas Como dois momentos Importantes Até espiritualmente Ok Bom Dentro disso Que vocês colocam E já ficou Bem claro Esse trabalho Diferenciado Em duas organizações Que são paralelas E primas Como muito bem Colocado pelo Fernando E pelo Pedro Então eu queria Queria fazer uma pergunta Para vocês Por que direcionar Para rapazes E para moças O exemplo Constituído Na história De Jó E de Jacques Tem uma lei Qual seria a finalidade Ao ver de vocês Então Seguindo a nossa Sequência Fernanda Primeiro Então só um adendo Que eu acabei Esquecendo Nesses temas A curiosidade De falar Que as filhas Já é a Morda internacional Desde sua Fundação Nos Estados Unidos Mas ela hoje É presente Nos Estados Unidos No Canadá Na Austrália No Brasil E nas femininas Então ela tem Um bom alcance Depois acho que os meninos Podem acrescentar Esse caráter internacional Para o melhor Do que eu falei Porque para meninas É muito interessante A gente dançar E a gente vê Ordem masculinas Com muito mais frequência Do que nós vemos Mistas ou femininas E dar às meninas Essa Inserção Numa sororidade Vamos dizer assim Estimular esse Sentimento De fraternidade Nas meninas Eu acredito Ser um dos princípios Se nós começamos A pensar Até pelo próprio Contexto histórico Pela diferença De mentalidade Que a Ordem propõe também É muito interessante Criar uma rede De mulheres Uma rede de mulheres Que se apoiam Que se ajudam Que se reconhecem Como irmãs E que podendo ter Esse contexto internacional Você gera uma rede De contatos Você gera uma rede De pessoas E pelo contexto Iniciático Você agrega As meninas Para uma reflexão Extremamente poderosa Que é essa figura De Jó Na questão Da fé Da perseverança De saber Driblar As suas dificuldades As adversidades Não perdendo Não perdendo A sua fé Em qualquer que seja Seu criador Em qualquer que seja Sua divindade Mas não perdendo Mas não perdendo a fé E também não perdendo A graça De ser uma Uma boa Uma boa cidadã Que as filhas de Jó Carregam A ordem Carrega Esse contexto Também que É maçônico De amor à pátria No sentido De civilidade De você buscar O melhor Para a sua nação Então É um estímulo A meninas Que sejam Boas cidadãs Boas líderes Num contexto Em que as meninas Saibam Desenvolver Uma boa oratória E Por que assim? Porque não existia Muita ordem Para as mulheres Então já é uma Grande inserção Para as meninas Para as jovens Mulheres Estarem nesse contexto Além da questão mística Que não é tão abordado Assim Mas tem a questão De você não perder A sua fé Independente De que a escola seja É muito interessante Porque Percebo claramente Uma convergência Entre Entre uma ordem E outra Esse estímulo Que tem dentro Da ordem Mulher Para os meninos Óbvio que tem Uma questão Mais Digamos assim Formal A princípio Os encontros Se davam Dentro de um Templo Maçônico Do rito Escoces antigo Aceito Então Necessariamente Já estimularia Que os meninos No futuro Pudessem Engraçar na ordem E já Tendo contato Com o templo Já tendo Contato Com o mundo Maçônico Isso já faria Com que eles Já tivessem Um certo Adiantamento Dentro Da simbologia E Enfim De uma certa Fraternidade Mas no contexto Histórico Também Eu percebo Que Todos eles Ali em comum Não tem pai E aí a convergência Se dá Ainda mais Pela falta Pela necessidade De criar uma rede De apoio Então Os meninos Eles entre si Se ajudam Criam essa rede De apoio E estimula também Uma fraternidade Tanto é que dentro Da nossa ordem Nós nos tratamos Como irmãos Temos nossos juramentos E as nossas ritualísticas E nelas Nós Não somos Só amigos Somos irmãos E por isso Que temos Juramentos E temos Toda essa Questão De afidelidade Então Juntando com Essa necessidade De uma figura De um exemplo A ser seguido E essa rede De apoio Que a própria ordem Demorei Favorece os meninos Um ajudando o outro Um é o exemplo Do outro Um compartilha Algo que aconteceu Na vida dele E isso já serve De exemplo Já serve de aprendizado Para o outro Tem a questão histórica Do próprio Gelford Charney Junto com Jacques Demorei Foi ele O preceptor Que ficou com ele Até o final Inclusive Queimado na fogueira Junto com Jacques Demorei Então acredito Que esse estímulo Dentro dos rapazes Seria isso A figura de Jacques Demorei Como um estímulo A fraternidade Dentro do templo Enfim E de uma forma De uma forma Com fraternidade mesmo Como é A Horda Demorei E um último ponto Meninos Que abarcam Respectivamente De 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 11 a 20 anos De idade As filhas de Jo E a Horda Demorei De 12 a 21 Anos de idade Um ano pra cima De diferença entre elas Então É isso E bem A ideia também Sempre foi De criar uma Uma possível Continuidade Não obrigatória Nenhum Demorei É obrigado a virar Maçom Nenhuma filha de Jo É obrigado também A seguir Em caminhos posteriores A ordem Quando a gente Completa 21 anos Na Demorei Ou 20 anos Na filha de Jo Nós viramos Ou membro sênior Ou membro de maioridade Nas nossas nomenclaturas E é muito comum Que a gente receba Convites Pra continuar Participando Da vida maçônica Em outras ordens Não só Demorei A filha de Jo Mas Eu acho que É um acerto Muito grande Ter estendido A possibilidade Da criação De uma ordem Pra jovens Especificamente Pois A gente percebe Muito Que todo Todo maçom Que também É Demorei Ele tem o amor Ele tem a vontade De se dedicar Muito mais A ordem De molei Do que às vezes A própria maçonaria Por tudo que a gente Tem realmente No nosso seio Do que a gente Como a gente Se iniciou Nesse mundo Então Da mesma forma Com as filhas de Jo Que seguem Nos caminhos possíveis Então É isso Era direcionado Pra jovens Não só pelo contexto Mas também Pela vantagem Que pessoas Com tanta vontade De mudar o mundo De se desenvolverem De fazerem o que é certo O que é bom Pra sociedade Estarem juntas Reunidas No mesmo ambiente Show de bola Acho que a Fernanda Quer falar Continuando aqui Um pouquinho Porque Essas duas ordens Quando elas funcionam Em conjunto Que nós já tivemos Até oportunidade De fazer Eu inclusive Conheci o Pedro Num projeto De beneficência Dos nossos Petéu Capítulo Que é muito Proveitoso Uma noção De comunidade Também Você pensar Em seus jovens Pensando Em doações Pensando Em Em Devolver A comunidade Tudo aquilo Que eles estão Aprendendo Desde novos Assim como Ele falou Os demolês Não são obrigados A continuarem Na maçonaria E que esses projetos De Me fugiu o nome Agora Esses projetos De boas ações Eu esqueci o nome Beneficência Filantropia Isso Filantropia Esses projetos De filantropia Falta uma palavra É É muito interessante Os jovens Estarem nesses projetos De filantropia E desde o instante Do qual Sejam E promove Também Amizade Laços Conhecer As pessoas Da sua comunidade Que Desde cedo Se mostrou Muito proveitoso Para os jovens Nós De Amolês Filhas de Jorge Temos amigos Que nós conhecemos Nas ordens Que no meu caso Por exemplo Amigos que vão morar Em outros lugares Do Brasil Ou outros lugares Do mundo E mesmo assim Nós não perdemos Esses laços Então É algo que a sociedade Ganha De uma forma Tão rápida E material Mas também De uma forma Mais afetiva A gente consegue Construir uma sociedade O que de certa forma O Frank Charminei Estava Vendo muito A frente De seu tempo Porque Hoje em dia As ordens São vistas Para filhos Maçom Tanto para meninos Mas você pode Ser apadrinhado Então acaba Que o contexto Da família maçônica Ela se expande Legal É importante Agora só dando continuidade A gente já topou Em questões Como a filantropia Fraternidade Lealdade As questões Morais Éticas Mas em relação Lógico que vocês Não vão colocar aqui Diretamente Mas em relação A iniciação De ambas as organizações De ambas as ordens O que vocês acham Que elas propõem Mais para os membros Claro que tem o reflexo Desses membros Que vão para a sociedade Como vocês acabaram de falar Mas o que é De iniciático Por que elas são iniciáticas Não são apenas Ordens, por exemplo Filantrópicas Ou organizações filantrópicas Uma ONG Por exemplo E se existem Graus Como a gente sabe A gente está falando aqui Da maçonaria E a inspiração Os templários E tal E a gente sabe Que essas organizações Digamos para adultos Tem graus Então o que essas organizações Tem em termos iniciáticos Como elas se representam Nelas se manifestam de graus Então essa Essa é um Uma crítica Ao contexto Que eu faço Que as mulheres Não tem muita penetração Nesse meio iniciático Então já é uma dificuldade Como o primo Pedro falou Nós não temos Muita continuidade Antes de adentrar Nessas questões As filhas de Jó Quando elas se tornam Membros de maioridade Nossa maior probabilidade É voltar ao BTL Voltar as filhas de Jó Como membros de maioridade Para sermos Membros de conselho Ou conselho jurisdicional Dos estados Ou para grandes Sobre o BTL Mas recomenda-se Seguir com a estela do oriente Que também é uma ordem Que é uma da ordem Da fundação dos filhas de Jó Mas que é uma ordem Mista Da grande loja Bom, nós não temos Essas questões de graus Que a maçonaria propõe Como a gente vê Nós temos Um contexto Só de você Fazer uma prova De proficiência Que essa é a grande Questão dos segredos Das filhas de Jó Na verdade Porque o nosso ritual O ritual das filhas de Jó Ele é disponível Na internet Você pode comprar O ritual das filhas de Jó Inclusive na Amazon Que mostra Que na verdade Ela não é uma ordem Secreta Ela é uma ordem Que a gente diz Mais discreta Mas os grandes Ensinamentos Estão nessa prova De proficiência Que todos esses Detalhes Da prova de proficiência É passado Durante a cerimônia De iniciação Por isso Pede-se que a menina Preste muita atenção No máximo Que ela puder Prestar atenção Que futuramente Esses detalhes Serão requeridos Claro que ela pode Pedir ajuda Inclusive Nós temos Em formato de cartão Todas as respostas Em que a menina Pode relembrar A prova de proficiência E a partir Da prova de proficiência Ela pode assumir Cinco graus Dentro do ritual Que é a dirigente De cerimônias A guia Que são dois cargos Essenciais Nessa cerimônia De iniciação Que eu já vou pegar E os cargos Que eu citei anteriormente Que são os três cargos De primeira Segunda E a honorável rainha Primeira e segunda Princesas E a honorável rainha Esses três cargos Que são ditos Tríade Eles são inspirados Nas próprias Filhas de Jó Da Késia De Lima E aquele rosto Que aparecem No capítulo 42 Versículo 14 Esses cargos Eles precisam De proficiência Para você Justamente Relembrar Essas questões De iniciação Porque são esses Cinco cargos Mais usados Na própria iniciação Antes das meninas Entrarem A gente tem A gente Fala Que a pessoa é candidata Na maçonaria E tudo mais Nas filhas de Jó A pessoa é peregrina Antes dela ser Fica de Jó Ela é peregrina A gente chama de candidata Quando está no processo De entrevista Sindicância Lembrei Faltando de falar No processo de sindicância Ela é candidata Mas no processo Entrando No tempo No processo Mais iniciático Mesmo ela é peregrina Por quê? Porque ela vai peregrinar O caminho que Jó fez O caminho em que Jó É testado Por Deus E pelo demônio Aí que está A grande sacada O que é de iniciático? O caminho de Jó É iniciático A menina Passar Pelas mesmas provações De Jó De uma forma Mais reflexiva Nada acontece Com a menina Não é nada Mais Nada Físico Fazer as questões De Jó É mais uma questão Metafórica Mais a reflexão Em cima das passagens De Jó Em que cada mensageira Que nós temos os cargos De primeira, segunda, terceira E quarta mensageira Em que cada mensageira Conta uma parte Da história de Jó Para a menina E que nesse momento A menina vai se dando conta Da importância Do teste Da fé Da importância Do teste Da perseverança De entender Não deixar Que as adversidades Toquem a sua fé Toquem a sua força E a sua delicadeza E ela vai tendo contato Com essa reflexão E com as três imagens Das três filhas de Jó As duas princesas E a honorável rainha Que tem uma simbologia Muito bonita Na questão iniciática Das vestimentas Das meninas Que elas usam As três filhas de Jó Elas usam capas As princesas Usam capas Mais ou menos até aqui A honorável rainha Usa uma capa mais longa Com coroas Que é o símbolo Da maior virtude Das filhas de Jó Que é a questão Da graça Da força E da paciência A questão da paciência De Jó Serem mentas Muito pacientes Mas de carregarem A realeza De serem filhas De serem filhas Metaforicamente Desse homem Tão poderoso De tão temente O roxo Uma das cores Das filhas de Jó Inquisi O roxo Ele traz A questão Dessa realeza Por ser uma cor Tão difícil De conseguir A pigmentação Para as lutas E a coroa No sentido De Serem sábias Também A gente vê Muitas figuras Emblemáticas Com chapéus Coroas E cada coroa Cada pedrinha Das coroas De PJ Também tem Um significado Que é muito interessante Isso aí é outra história Já Mas tem o significado Rivalístico Das roupas De serem dignas De carregarem Essa realeza Essa graça E passarem Isso para as meninas Essa é a grande Questão da iniciação E também Refletir sobre as questões Que nós falamos Anteriormente São questões Ligadas A maçonaria Como a filantropia Como o Jó Ajudava Muito Seus servos Ele era um homem De muita benevolência Da importância De você Dedicar a sua pátria De você Ser gentil Com seus idosos Com os mais velhos Essas questões Mas O iniciático Em si mesmo É viver Refletir Sobre Toda a trajetória De Jó Falando agora Um pouquinho Da Ordem De Moley E pretendo Abarcar Dois pontos Quando a gente Fala Do que Há de iniciático Na Ordem De Moley Basicamente São duas cerimônias De Uma de iniciação E outra de investidura Essa Basicamente A cerimônia de iniciação É esse processo Que você sai Você está aqui Um autor Mircele Aliade Que ele fala Do sagrado profano Embora ele fale Da fenomenologia Das religiões E Nem a filha de Jó E nem a Ordem De Moley Sejam religiões Não se propõe a isso Mas ele trabalha Essa questão Do sagrado profano Aquilo que é sacro E aquilo que está de fora Para fora Do templo O profano Em si A cerimônia de iniciação Basicamente Propõe Uma Uma entrada A uma fraternidade Um convite A fraternidade E é uma rede mundial Se a gente parar Para pensar A Ordem de Moley Da mesma forma Que a maçonaria As filhas de Jó É uma ordem Internacional Você sendo De Moley Aqui no Brasil Você vai viajar Para os Estados Unidos Vai para a França Vai para a Alemanha Você vai encontrar Um irmão De Moley Uma irmã Filha de Jó Uma filha de Jó Nesse caso E nós vamos Nos reconhecer E esse é O principal Caráter Da iniciação É Iniciarmos Numa ordem Em que eu posso Nunca ter visto A pessoa Mas ela sendo De Moley Eu a considero Como meu irmão E assim nós tratamos Dentro da Ordem de Moley Eu sou muito chato Com isso Porque Amizade É até antes Da iniciação Depois que a gente Entra para a Ordem de Moley É meu irmão E tem até partes Dentro do ritual Que fazem Uma Essa distinção Entre amigo E irmão Por isso que sou Bem chato Com essa Com essa parte Mas basicamente O que O que é proposto De iniciático É essa cerimônia De iniciação A cerimônia De vestidura Ela é para Meninos de 16 A 21 anos Dentro da Ordem Da Cavalaria Que é uma ordem Que está dentro Da Ordem de Moley Para Demoleis mais velhos E visa A lapidar A pessoa A trazer Ensinamentos E esses ensinamentos Vêm na forma De graus Então dentro Da Ordem de Moley Nós temos dois graus Grau iniciático Grau de Moley E caso você Queira avançar E aprender mais E ter novos ensinamentos Enfim Você pode entrar Na Ordem Da Cavalaria E ela é dividida Entre uma série De graus Históricos E outros graus Filosóficos E dentro Dentro da Cavalaria O foco É Aprendizados Para você mesmo Para você aplicar No seu dia a dia Não que o grau iniciático O grau de Moley Da Ordem de Moley Não sejam disso Mas na Ordem da Cavalaria Ela pega aspectos Históricos Da Ordem dos Cavaleiros Templares E Aplica no seu dia a dia Então ela tem Esse caráter Mais pessoal Então assim O que O que eu acho Que é o mais iniciático Mesmo Que tem dentro Da nossa Ordem de Moley É Esse convite A uma Rede de apoio Vamos dizer assim Internacional Essa fraternidade Que nos une Dentro dos juramentos E dentro dos graus Que a gente faz Me sinto contemplado Pela fala do meu irmão Perfeito gente É Para ver A fraternidade É coisa séria Porque quando Um se sente Contemplado Na fala do outro É sinal Não somente De que há Integração das ideias Mas de que há Um certo Abdicação do ego Isso é bacana De ver Isso é bacana De ver Então Continuando aqui Eu vou dirigir Uma pergunta Na verdade São duas questões Mas que são muito próximas Estão bem relacionadas Tá E que continuam O que vocês Vêm desenvolvendo Tá Bom A primeira Era É relativa Aos símbolos Quais Quais são Os principais Símbolos Respectivamente Das filhas de joia Da Ordem de Moley E qual a importância Deles E basicamente Naquilo Que puder ser dito Evidentemente Porque existe Uma parte Que é sigilosa Como toda Toda ordem Esotérica Basicamente O que compõe Os rituais Eu sei que vocês Começaram a falar Ampaçã A respeito Mas é pra A gente aprofundar Um pouquinho Essa questão De símbolos E rituais Ok Opa Fernanda Então A pomba A pomba A pomba A pomba A pomba Muito interessante É a trindade Dos filhos de joia Temos até Um selo Que é um triângulo Com as três meninas As três meninas Com as suas vestimentas E cada uma Carregando um símbolo Esses são Basicamente os símbolos Eles não fogem muito Dessas mesmas Composições E quanto aos rituais O que compõe Basicamente Os rituais Então A iniciação É bem Bem voltada Ao livro de joia Com a passagem Com a aprovação Com o teste Da fé de joia E todas as outras Cerimônias Elas são Todas abertas Somente A cerimônia De iniciação Que é uma cerimônia Fechada Todas as outras São cerimônias Abertas Inclusive consta Um livro de cerimônias Que o livro de cerimônias Ele trata A cerimônia de maioridade Que nós nem chegamos A chamar de ritual Mas voltado A essa questão Pública De comemoração De uma menina Chegada a 60 anos Temos a cerimônia Do juramento Que a menina Refaz o juramento Da iniciação Como se fosse Um teste Do seu próprio juramento E aí nós temos Uma barca quantidade De cerimônias Que podem ser feitas Públicas Mas de ritual mesmo A iniciação E a própria ritualística Ordinária De dia a dia Em que nós Tratamos essas questões Administrativas Do BTL Da própria ordem E que tem O seu momento Bem parecido Assim Digamos Com outras ordens E que tem O seu contexto Ritualístico E o seu contexto Administrativo Mas a questão De abrir Fechar reuniões E uma questão Que eu acho Muito bonita Essa parte Pública Que toda reunião Pública também tem Que é A formação Da cruz No final Que os primos De moleis Vão lembrar também Que no final As meninas Realizam uma cruz Com Formação Uma atrás da outra E aí Umas formas Dos braços Para fazer uma cruz Ou é cantada Uma música Ou é dita Uma frase Que é chamada De Benção de Mispah Que diz Em toda Que posso Senhor Estar entre nós Enquanto estivermos Separadas Umas das outras Por quê? Porque A ritualística Em si No sentido Mais ordinário Ela não vai Trazer tanto Jó Isso vai ser Mais visto Na iniciação No contexto Ritualístico É mais Para promover A união Das meninas Para promover Essa oportunidade Para promover Esse estímulo De liderança Então Dando a ordem Eu mulei O que toca Ao simbolismo Nós temos Basicamente As capas Alves negras Elas Fazem parte Da nossa Indumentária Temos o altar Que é composto Tanto pelo livro Sagrado Quanto Pelos livros Escolares Representando Os nossos Baluartes Nós temos As velas Que estão Posicionadas Em candelabros Que circundam Em meia lua O altar Nós chamamos Altar Das virtudes De mulei Nós temos A bandeira De mulei E o brasão E o brasão Ele é composto Pela coroa Pelo elmo Possui dez Dez pedras preciosas Caravejadas Dentro dessa Dessa coroa Tem a lua Crescente Tem uma cruzada Armada Pentatronal E espadas E estrelas Circundantes Também Desse Desse Brasão Eu não sei Se a edição Vai colocar Enfim No chamativo Da edição Mas Caso A gente faça Acesso Também no google Esse brasão No que se refere Aos rituais As importâncias O que compõe Os rituais Basicamente Daquilo que a gente Pode falar Perpassa Exatamente Esse trânsito Entre o plano Da amizade E o plano Da fraternidade Então Basicamente Tomado por isso Dentro da ordem Da capalaria Tem outros Níveis De Trânsitos Vamos dizer assim Basicamente Nossas reuniões Elas também Da mesma forma Que a nossa prima Fernanda falou Ela tem O mesmo Tratativo Tem reuniões administrativas Tem reuniões Ritualísticas Ordinárias Que são prioritariamente Fechadas Abertas São fechadas Compõem somente Maçons Ou demolês E as abertas Em que O público externo Pode participar As familiares Geralmente Nas cerimônias De Iniciação Dentro da ordem Demolês Nós temos uma cerimônia No contraturno Geralmente as iniciações São de manhã E no contraturno Na parte da tarde Nós temos Uma cerimônia aberta Até mesmo Para apresentar A nossa comunidade Os novos irmãos Um dado interessante Também Que a nossa prima Falou Quando a gente Entra em templo Nós formamos Um triângulo Esse triângulo Também pode ser Visto como Uma ideia Mesmo de amadurecimento Espiritual Amadurecimento E desenvolvimento Considerando que somos Garotos ali De 12 a 21 anos Traz Esse lado Mais Esotérico Vamos dizer assim Meio místico Como Outros podem Querer dizer Basicamente é isso Dentro da nossa obra Demolês Dentro do que Compõe os rituais E a importância Dos símbolos Que trazem sempre Essa ideia De ensinamento Quando você olha Um símbolo Você já aprende Aquilo que Ele quer passar Por trás E só uma Complementação Relevante Ao irmão Além desses Símbolos Que são específicos Do esoterismo Da ordem Da coroa Da bandeira Da ordem Das velas Nós temos Também os símbolos Dos nossos baluartes Que já foram Mencionados lá no início Pelo Marcos Mas que São os símbolos Da bandeira Do Brasil Dos livros Escolares E do livro Sagrado Que eles remetem As ideias Da liberdade Intelectual Religiosa E civil Isso é uma coisa Bastante importante Também Todos os nossos Símbolos E todos os nossos Trabalhos ritualísticos E tudo o que está Contido no nosso ritual Nesse sentido São sempre voltados Para nos lembrarem Dos exemplos De por que Estamos ali E do que Estamos ali Para aprender Então Isso pode Variar Desde Simulação De eventos Históricos De fato Até Movimentação E frases Específicas Que nos Lembrem Nossas motivações De estarem ali Show de bola Agora eu queria fazer Uma questão Mais pessoal Para vocês Fernanda Marcos Pedro Essa questão Do misticismo Nas organizações Infanto Feliz Ou de jovens Talvez Estão falando Vocês acham Qual a importância Que vocês acham De Dessas Duas organizações Estarem disponíveis No mundo Que a gente tem hoje Com todas as características Etc Na informática E todos os problemas Que a gente sabe Que existem Esse misticismo Que Toda essa organização Para a maçã Como é que vocês veem isso? Como o fato De estar disponível Para os jovens Vocês já mencionaram No início O Marcos Até falou O Pedro Também A Fernanda Acho que todos Na verdade Falaram da importância Lá atrás Que vocês voltariam E se reencarnassem Outras vezes Mas como é que vocês Vêem isso Para o mundo de hoje? Não digo Só uma necessidade Mas eu acredito Que se mais jovens Fossem Dessas ordens O mundo Não estaria Talvez Como está hoje Porque o misticismo Apesar dele não ser Pelo menos Nas filhas de Jó Não é tão evidente Como é na Demolay O misticismo Mulher é presente Para quem consegue Perceber Para quem tem Essa sutileza E Pelo menos Uma resposta Até mais individual Foi onde Todo esse conhecimento Místico Começou Foi basicamente A porta de entrada Para ter consciência Do que é o trabalho Emissónico Que é Uma pessoa Dessas Dessas leis Do mundo Essas leis De formas Mais místicas Em que O jovem Muitas vezes Pode se ver Perdido No mundo Com muita informação Que hoje em dia Esse fluxo De acesso A livros Internet Comunidades Muitas vezes É pulverizado De uma forma Que possa vir A confundir o jovem Então é É seguro De uma forma Mais De uma forma De trazer Mais confiança Para esse jovem Querer conhecer Esse mundo Estar próximo De um misticismo Mais institucionalizado De coisa assim E E Crescer De uma forma Mais ordenada Para não Não se perder Nesse fluxo Que hoje existe Por aí E é muito interessante Também Porque Dentro da Hora de Molay Esse misticismo Também Não é evidente Temos que ter Esses olhos De quem quer enxergar De quem quer ver Também Então eu acredito Que esse misticismo Dentro da Hora de Molay Ele também Dá sentido A Explicar Certas coisas Que Certos questionamentos Internos Que cada pessoa Possa vir a ter Principalmente Para Congregar valores Como a Nossa prima Falou E isso tudo Perpassa também Um amadurecimento Do jovem Esse desenvolvimento Então Dar um suporte Ao jovem Naquilo que é Importante Para ele No dia a dia Numa vicissitude Da vida Que apareça É fazer com que Ele tenha Um direcionamento Ainda que encontre Diversos Turbilhões O misticismo Está ali Para dar um Suporte mesmo Para abarcá-lo E ainda Que não seja Tão evidente Assim Em alguns Como em qualquer lugar Existem divergências Então É comum Que Tem irmãos Que não tenham Essa visão Mas Felizmente É comum Que outros irmãos Tenham E a gente Possa congregar E também Dar um auxílio E suporte Nessas questões Que também Perpassam os valores Então o misticismo Acredito que Dentro da nossa ordem Ele perpassa Essa ideia De suporte E aliança De uma maneira geral E a minha opinião Pessoal É que Essa questão Do misticismo Ela realmente Tem muito mais a ver Com a necessidade De vontade De estar ali Vontade de aprender Para que o desenvolvimento Seja atingido Porque Bem Como Essas coisas Não estão Imediatamente Evidentes aos olhos É necessário Que você Se dedique A estudar Se dedique A ouvir Se dedique A questionar Para que você Realmente tenha Acesso a elas Não é Somente você Ler uma coisa Que está no ritual E não ter certeza Se a sua interpretação Foi correta Não ter certeza Quais são as visões Dos outros irmãos Eu acho que A parte do misticismo Tem mais a ver com isso É necessário Que você se esforce Para aprender Mas É muito importante Também na minha opinião Que fora Essa questão De quem é Iniciado Precisar se dedicar Para entender Por que ele está ali A gente deixar claro Que não existe Nenhum segredo Não existe nada De místico Em relação aos nossos Propósitos para o mundo Muita gente Inclusive se afasta Em função disso Muita gente tem medo Do que é Do que não é Do que não está evidente Do que está oculto E para Além dos jogos De palavras E símbolos Que as pessoas fazem Para tentar afastar Alguns jovens Demolei Começa com demo Então é coisa do demônio Não Demolei era o sobrenome Do cara Só porque Ele veio de uma província No nordeste francês Chamada Molay E naquela época Você era Fulano De onde você nasceu Então Bem Não é nada além disso Por isso Quando um amigo Me pergunta hoje Por exemplo Quais são os seus segredos O que você pode me dizer No caso O que é a maçonaria secreta Eu sempre deixo claro Os nossos segredos Não tem nada a ver Com Só a gente sabe A localização do santo grau Que vai trazer Jesus Cristo de volta Não é assim Não é esse tipo de segredo Só a gente sabe Da localização De um tesouro Que a gente vai usar Para dominar o mundo Não Os nossos segredos Eles são sempre relativos Ali Aos nossos exemplos Tudo que a gente Aprende de filosófico De fraterno Os nossos segredos Estão ali Para relembrar Então É isso E isso também Colabora aí Com a minha visão Sobre a função Da ordem no mundo Porque É isso Tanta coisa ruim No mundo Tanta desigualdade Tanta injustiça Tanta pobreza Tanta maldade Crueldade E muitas vezes Feitas de forma organizada Por pessoas que realmente Criam redes Para praticarem maldade Seja aí Dentro da política Seja aí Nos poderes paralelos Praticando violência Praticando exclusão Segregação Se existe esse tipo De movimento aí Para fazer coisas ruins É muito necessário Que exista Esse tipo de movimento Para juntar pessoas Respostas A aprender A fazer o bem E Dá para desenvolver Muito isso Mas Por essência É esse o papel Da ordem de moler E da ordem das filhas de jovens Na vida dos jovens iniciados Legal Queria só fazer Uma adenda aí Só para complementar Porque quando a gente Coloca a palavra Mistismo Isso vem em outros Programas aqui Outros podcasts Nossos E as pessoas Algumas organizações O que eu chamo De pseudo religiões Às vezes mal intencionadas Pegam Como o Pedro Estava falando Uma palavra Sei lá Duas sílabas Alguma coisa assim Já começam a inventar histórias Quando a gente fala De mistismo A gente está falando Daquela comunicação São que cada um tem Com a divindade Com aquilo que acredita Como sendo uma força maior Chamando de Deus De Allah De Jeová E por cada um Na sua Com a tolerância religiosa Que é característica Não só Da maçonaria Mas com certeza Vocês falaram Das filhas de Jó E da ordem da lei Então essa tolerância Para com o próximo Vocês se chamam De irmãs Irmãos Primos Fazem Da característica De formar Uma família universal A marca Dessas organizações Que não tem nada De secreto Qualquer Pessoa Ou Como eu disse Pseudo organizações Ou pseudo religiões Modernas Ou pós modernas Que queiram dizer Ah porque eles fazem Coisas secretas E tal Tanto que não é secreta Que a própria Fernanda Colocou Que o livro De alcance público No caso das filhas de Jó E várias Dessas cerimônias São abertas E aí eu acho engraçado Que Algumas organizações Para maçã E pós ou não Não podem ter reuniões Fechadas Mas por exemplo A igreja católica Há A mil e setecentos anos Tem várias Várias cerimônias Que são restritos Em seus monastérios Para sagrar Quando Algum Parte da sagração De padres De celibatários Dentro de Existem monastérios São só femininos Que homens não podem entrar A imprensa não pode entrar Existem até ordens femininas E elas não podem nem falar Com as pessoas De chumagrade E elas não podem nem se relacionar Com as pessoas que estão do lado de fora Mas aí Mas aí não é Não é satanismo Não é Demoníaco Aí pode Entendeu? Tranquilo Então Exatamente Então é só para pontuar Porque Aí pode Então assim Nada contra a igreja católica Nem contra a igreja nenhuma Mas é porque Infelizmente Muitas das pessoas Que falam Né Dessas organizações Esquecem de fazer a comparação No sentido Látero Perfeito Tem uma coisa que eu vou colocar Dentro disso também Que me parece Se eu estiver errado Por favor Vocês me corrijam Porque eu não Eu não Não pertenço A nenhuma Dessas fraternidades Né Mas assim Por exemplo Nós temos aqui um físico Né Nós temos aqui Né Um cara que sabe Alguma coisa de filosofia Né Traduz coisas do Sumério Né Que está aqui falando com vocês E etc A gente vê o seguinte Mesmo quando você vai progredindo No âmbito do Do conhecimento acadêmico Por exemplo Se eu chegar e pegar Um livro avançado De física teórica O que vai acontecer comigo Eu simplesmente não vou entender O que está ali Sem ter estudado Tudo que aquela pessoa estudou Até chegar no nível de compreensão De utilizar aquele livro Me parece que Muitas pessoas Até pelo imediatismo Da nossa sociedade consumista Essa sociedade que busca Resultado Ser esforço E etc O sujeito olha ali Opa Tem um desenho aqui Tem um símbolo aqui Ah isso aqui Deve Deve me dar um resultado Mais Mas não está entendendo nada E quando não entende Muitas vezes inventa Não é Inventa História Vou contar uma história De uma coisa que aconteceu Num local Em que eu trabalhava Que tem até a ver Com a maçonaria O sujeito chegou Certa vez E falou para mim Assim Ah por que Ali em cima Tem uma loja De maçonaria E é muito perigoso Eu falei é É porque eles fazem Umas coisas lá De demônio Eu falei é mesmo Cara Fingindo assim Que ele estava Muito surpreso Mas o que você viu De tão assustado Rapaz Eles levaram um bode Preto lá para cima No segundo andar Eu ouvi o grito Do bicho Assim Eles matando o bicho Óbvio Era tudo mentira Agora Vocês querem saber Qual seria a coisa Mais surpreendente Disso tudo Os sujeitos conseguirem Levar um bode Numa escada caracol Que só cabia uma pessoa Porque eu já tinha Por um acaso Ido lá Não para Cerimônia Fui como convidado Ali numa festa aberta E tinha uma escada caracol No segundo andar Só cabia uma pessoa Então se os caras Conseguem fazer isso Realmente você tem Que ficar preocupado Que os caras Fizeram subir um bode Numa escada caracol Ainda para sacrificar Então eu digo o seguinte O sujeito não sabe Ele inventa Até porque Como disse Infelizmente E no Brasil Isso é mais forte Em outros lugares Do mundo tem também No Brasil Isso é mais forte Parece que nós Somos obrigados A ter A opinião Sobre tudo Nós temos que ter Uma opinião pronta Sobre qualquer coisa Ah eu não sei do assunto Não interessa Eu tenho que ter opinião E aí isso atinge As fraternidades E distorce Muitas vezes O sentido Se vocês concordam Eu vejo muito por aí Ou será que fazemos Parte do governo mundial E não sabemos Porque se a gente faz parte Ninguém me deu cargo Nenhum até agora Estou esperando o meu cargo Bom A gente está aí Acho que tem ainda Algumas questões Que a gente pode Depois a gente abre um tempinho Para vocês Virem com as considerações Finais Mas eu não podia deixar De pedir a vocês Dois elementos Que acho que são Muito importantes Para o grande público Um primeiro Livros e fontes Que vocês consideram Confiáveis Sobre o assunto Tanto sobre Filha de Jó Quanto sobre Demolay A Fernanda falou Alguma coisa E etc Mas aí é bom Sempre relembrar E dar um highlight E também O que seria necessário Qual seria o pré-requisito Básico Para a entrada Nessas ordens Queria deixar essa pergunta A gente abrir Para as nossas Ponderações Considerações E etc Primeiro Livro A recomendar Não tem como Não ser a vida A vida sagrada A linha está até Apagadinha aqui Mas A base é o livro de Jó Do Antigo Testamento Então não tem Muitas leituras Complementares Leia o livro de Jó Basicamente Capítulo 42 O momento Já mais final Da história Que é esse livro de Jó A gente leia a Bíblia E eu falo isso Até nas próprias Filhas de Jó Se você é filho de Jó Você tem que ler Pelo menos O livro de Jó Você pode talvez Não entender muito Porque é uma linguagem Mais rebuscada Mas fazer esse exercício Mas existe também A José Olímpio Lançou uma coleção De alguns livros De Antigo Testamento E esse aqui É só o livro de Jó E ele é ilustrado Tem uma estilografura Então é Ele é mais didático É uma boa tentativa Para quem não quiser Ler a Bíblia Eu deixo esses dois livros Ou então eu deixo o convite A alguém que queira assistir Uma cerimônia pública Porque como Jó é a base As meninas vão sempre Trazer ali nas cerimônias Nas reuniões Então talvez é uma forma De alguém que não queira ler Ter algum tipo de acesso No caso da Demolay O material sobre a Ordem Especificamente Que eu acho mais interessante Se recomendado É um livro Que pode ser comprado online Em grandes lojas Como a Amazon Chamado High Dad A tradução De Olá Pai Que é o livro Que fala justamente Da fundação da Ordem Olá Pai Porque Hoje nossa relação Com os maçons É de sobrinho e tio A gente fala que os maçons São nossos tios Simbolicamente Mas no início De todo aquele contexto histórico Pós-guerra Que a gente mencionou A relação dos demolês Com os maçons Era realmente De uma paternidade Eles estavam sendo adotados Pois eram órfãos No pós-guerra Então o primeiro tratamento Que existia Dos demolês Em relação às maçons Era de pai Por isso High Dad Que conta a história De como O Frank Sherman Lane Se juntou Com o Luz Godelauer E fundaram A Ordem Demolay Então é isso aí O High Dad É de fácil Encontro aí Na internet E estendo aí também O convite A ser imunas públicas Da Ordem Se você conheceu Demolay Se você conheceu Um maçom Que frequente A Ordem Demolay Certamente Haverá no capítulo Mais próximo de você Uma cerimônia pública Eventualmente Ou em dia de iniciação Ou em dia de posse De nova gestão E sem dúvida alguma É a melhor forma De você conhecer Indo em loco Em alguma ocasião Aberta da Ordem É Eu indico também A Cavalaria Origem dos Nobres Guerreiros Da Idade Média Do Jean Fiori Tá até aqui Não sei se dá pra pegar É Tem um outro livro também Bárbara Fralho Pergamento Os Templários E Pergamento De Chinon São dois livros Que eu indicaria Na primeira leitura E De fato Todas as cerimônias Que vocês puderem Participar públicas Também são de grande De grande valia E grande apreço E pra finalizar O Rei Arthur Obviamente De deixar de falar Também abarca Muitas coisas interessantes Deixa eu dar um complemento Então aqui Eu não tenho nada Sobre as filhas De Jó Mas Vocês colocaram bem Acho que serve Também pra elas A questão De qualquer texto Que trate de ordens De cavalaria Porque várias Dessas organizações Que nós temos hoje Não só As que a gente está Tratando hoje Mas outras Várias Chazacruz Neotemplares Todas são baseadas Em uma organização De uma estrutura Cavaleirística Mas tem esse aqui Que é da antiga Editora Aurora Que é Jacques Demolay Não é tão fácil De achar hoje Excelente esse livro Mas É Exatamente E a gente Esse aqui Acho que É um livro Que em relação Às duas organizações Talvez um pouco mais Às Demolay Vai ajudar bastante E a gente tem Fora do Brasil Muitas pesquisas Interessantes Novas Esse livro aqui É da editora Aurora Que eu acabei de mostrar Que é Onde eu sei Está estima Mas em Portugal E na França A gente tem muitas Pesquisas interessantes Recentes Sobre a origem Da Ordem do Tempo Inclusive com A descoberta De que por exemplo Dentro da Ordem do Tempo Mulheres faziam parte Existiam as freiras Templárias E que mesmo Antes De 1128 Quando O Papa Autorizou Que os templários Funcionassem Com a capa branca A cruz vermelha E etc No início Milano de Janeiro Em 1728 Praticamente nove anos Depois Que os nove primeiros Cavaleiros Deram início Na Ordem Como Pedro Colocou antes Já existiam Por volta de 1724 E 1725 Isso tem São documentos Que eu estou falando Estou falando por achismo Documentos que estão Na Torre do Tombo Em Portugal Lisboa Em Portugal Documentos que falam Da presença De templários Em Portugal Já ajudando a tomar Conta do território Português Em tese Cinco Seis anos Depois Da proposta Da França Dos nove Cavaleiros Do francês E mesmo Assim Uns quatro Cinco Anos Antes Da promulgação Oficial Da Ordem Do Tempo Então Isso evidencia Na minha modéstia Opinião A importância Dessa tradição Que essas duas Organizações Estão trazendo As filhas de Jó E os demodeis Para essa época Pós-moderna Ou moderna Porta aí Estão necessitada De um equilíbrio Entre o que é antigo E o novo Acho que falta isso Então queria só trazer A sugestão Do livro Então pessoal Queria A gente está Chegando Ao nosso final Como eu costumo dizer Geralmente São assuntos Tão interessantes Que poderíamos Sem dúvida Ficar algumas horas Aqui Mas o formato Do podcast A gente A gente tem Um limitador Por enquanto Então não Podemos ficar Tanto quanto Gostaríamos Quatro horas Cinco horas Gravando Alguma coisa Assim De todo modo Então eu convido Vocês a Fazerem suas Considerações Finais Deixar uma Saudação Final Ao nosso Público Começando Seguindo a sequência Começando Começando pela Fernanda E depois Os nobres Aqui Representantes Da Ordem Nemoli Só uma coisa Não sei se vocês Querem complementar Na despedida Por exemplo Se uma menina Ou o menino Quiser entrar Em uma das duas Organizações Eu acho que Faltou só Clarear isso Além de Numa Numa cerimônia Existem muitas Como vocês falaram As ordens São discretas E não secretas Então tem sites Tem livros Tem tudo na internet Mas assim Alguma consideração Especial Para que uma menina Já que a Fernanda Vai falar primeiro Um menino Entre Em ambas As ordens Tem que ter Parente Estimação Ou qualquer Qualquer pessoa Pode entrar Nessas considerações Se puder deixar Claro aqui Para o público Porque eu tenho Certeza que vão Me perguntar Isso depois Quando for No caso Das meninas Tem a idade De 10 a 20 anos A gente inicia Geralmente Até perto Da menina Fazer 20 anos Para dar a chance Dela participar Também Mas nesse início De 10 a 20 anos Incompletos Não precisa Ter parentesco maçônico Ao apadrinhamento Um maçom Geralmente Mestre maçom Próximo Da loja Alguém que já é Pai de fila de joa Alguma maçom Sem filas Que geralmente Apadrinha meninas Para que elas possam Ser filas de joa E um dos conceitos Principais É a questão Da fé A menina Ter fé Em alguma crença Em alguma entidade Superior E ter o senso De responsabilidade Entender que Que as meninas São muito novas Então muitas vezes As meninas Querem participar Mas quando veem Que demandam Alguma responsabilidade Elas não aderem E tem que acordar cedo Para ir para a reunião Ou então tem que Ah, todo sábado Quinzenalmente As meninas Precisam ter Essa noção De responsabilidade Ou ter reuniões Ou ter responsabilidades Existe um paramento Que é muito cuidado Paramento Basicamente São essas Principais Assim Mais fundamentais A responsabilidade E esses outros detalhes E deixar E deixar o adendo Que agradecer Novamente A Alba De ir ao Pablo Pelo convite De estar aqui hoje Nesse projeto Que eu gosto Bastante Falar de uma coisa Que eu sou completamente Apaixonada Que é a ordem Que é a ordem Que é a ordem dos filhos de joy Com esses dois Grandes amigos De Amolê O Pedro e o Marcos São amigos De grandes São amigos De grandes datas Nós participamos De muitos projetos De antropia Muitas cerimônias Muitas participações Juntas Eu fui ativa Por quatro anos Quase cinco anos De ativa De antropia E foram cinco anos Todo final de semana Indo em capítulo Indo em lojas maçônicas Indo em Betéis E é uma experiência Que eu deixo No fundo do coração Para que qualquer menina De dez a dezenove anos Que por favor Procure alguma filha de jovem Não deixe essa oportunidade passar É um sentimento Único De graça De espiritualidade Que o mundo Tem que ter a chance De ouvir Ter a chance De sentir isso Então Para entrar na ordem De Amolê Não precisa ter Um parentesco maçônico O menino Ele pode Não ter nenhum Familiar Ligado à maçonaria Mas Existem alguns pré-requisitos Como a nossa prima falou Precisa Ter fé Em algo superior Necessariamente Ele precisa Acreditar Em uma entidade Superior Mesmo E Ela fez um adendo Que também Se presta Para a nossa ordem Que é o senso De responsabilidade Porque de fato São dois finais de semana São dois finais de semana No mês Tem a questão Da idade Da faixa etária De 12 a 21 anos Incompletos E E E E Também Trago a ideia De um senso De fraternidade A gente A gente precisa Trazer Resgatar O senso De irmandade Que tem Na nossa ordem Então Ser só amigo Não pode Tem que ser Irmão Tá E Não precisando Desse parentesco Você pode se dirigir Ao capítulo mais próximo Ou você pode Entrar no site Que é Demolei Demoleibrasil.org.br Você vai confirmar aqui Demoleibrasil.org.br E Lá tem uma Uma aba Que fala sobre Ah Faça parte Da ordem Demolei E aí Você preenche o formulário Ele vai Te levar Para o capítulo Mais próximo Da onde você mora É um processo Vamos dizer assim De pré De pré-sindicância Entendeu E Então basicamente É isso Para entrar As nossas fileiras E Aproveitando Do momento Eu sei que é uma parte De consideração Os finais Mas já Quebrando o protocolo Todo E já falando Já agradeço Foi um prazer Essa tarde Estar aqui Na presença De todos vocês Muito obrigado Pablo Muito obrigado Cardílio Fernanda Pedro É sempre muito bom Falar também Dessa ordem Que pra mim Ela foi um divisor De águas Na minha vida Não tem um dia Que eu não aplique O ensinamento Que eu aprendi Dentro da ordem Demolei Dentro da ordem Da cabalaria Não tem nenhum dia Que eu Não tenha oportunidade De fazer o bem E de ser melhor Pra sociedade Então Ad gloria Fraternitatis A todos É isso aí Os requisitos Para adentrar Demolei Já foram Mencionados Pelo Grande irmão Marcos Macena Mas só um adendo Necessário De saber Também É que Ambas as ordens Uma vez que você Inicia Possuem Responsabilidades Administrativas Que incluem Pagamento De algumas taxas Assim como A maçonaria Nós somos Regidos Por Órgãos Específicos Das ordens No caso Do Demolei São os supremos Conselhos Tanto Estaduais Quanto Nacional E Bem No caso Estaduais São São gabinetes Não são Conselhos Conselhos De fato É nacional Mas então Para iniciar Para frequentar E para pegar Alguns graus Específicos Você Estará sujeito Ao pagamento De algumas taxas Taxas Essas Que eu Adianto Que são De valores Baixos Por se tratar De uma ordem De jovens Se tratar De uma ordem De pessoas Que não estão Em idade De trabalhar Ainda Que são Completamente Pagáveis Mas que Mesmo assim Se alguma Pessoa Tiver Vontade E tiver Dificuldade No pagamento Dessas taxas Há mecanismos Tanto Institucionais Para Jovens De baixa Renda Quanto Fraternais Sempre Que o irmão Precisa De alguma Coisa Em questão De dinheiro Os outros Irmãos Que confiam Nele Não Pensam Duas Vezes Antes de Ajudar Então Se a única Questão Que eventualmente Te impeça Ou te gere Receio De iniciar Numa ordem Como essas For a questão Das taxas De pagamento Não deixe Que isso Seja maior Do que a sua Vontade De entrar Nesse mundo Pois há Mecanismos Que podem Te ajudar Nesse sentido E Muito obrigado Pessoal Foi uma honra Estar participando Aqui com vocês Eu reitero As palavras Da Fernanda E do Marcos A gente Viveu muita coisa Muito legal Na ordem Mesmo Depois de Nos tornarmos Membro de maioridade E sênios A gente A gente Segue Apaixonado Pelos nossos Ensinamentos Aplicando eles Todos os dias Na nossa vida E tendo a absoluta Certeza De que somos Homens E uma mulher Melhor Pois Fomos Demolês Fomos Iniciados Na filha De jovem Sempre seremos Mas fomos Um dia Iniciados Então Esse é o legado Que carregamos Para o restante Das nossas vidas E hoje Atuamos Como bons Cidadãos E tentando Inspirar As próximas gerações A seguir Esse caminho Eu igualmente Recomendaria A todo jovem Entre 12 e 21 anos A fazer parte Da ordem Demolês E espero Honestamente Que o Brasil Cresça ainda mais Como ele já é A maior pátria Demolês Do planeta Terra Então É a esperança Realmente Que eu tenho De que Em algumas décadas Demolês Estarão tomando Postas importantes Na política Na iniciativa privada Na sociedade Como um todo E assim Poderamos ter Pessoas justas Colaborando Para o mundo melhor Bom É isso aí Claro Fernanda Por favor Meu filho Ou minha filha Não terá opção Essa criança Será outra De jovem Para honrar E Para manter Esse amor Com muitas gerações Deixa eu deixar Então também Obrigado Fernanda Deixar aqui Meus cumprimentos Pedro Marcos Em especial Vocês três Que representaram Brilhantemente Aqui De maneira Informal As duas organizações Pablo Está sempre comigo Aqui na Sabedoria Arcana Então Que possamos Tenho certeza Que a gente conseguiu Deixar um recado Legal Para muita gente Que não conhecia E mesmo para aqueles Que já ouviram falar Saudações Arcanas E até a próxima Perfeitamente Perfeitamente Complementando o que O companheiro Irmão Adílio Está dizendo aqui Nós convidamos vocês A ficarem ligados Nas nossas redes sociais Todas Youtube Instagram Facebook E o site SabedoriaArcana .com.br E estamos aí Reiterando Que é nova fase Então Vocês verão Vídeos Que muito provavelmente Pelo fato De não sermos Uma organização Multimilionária Bancada pelo governo Mundial Nós Não teremos Muitos recursos De grande produção Técnica E etc Mas não faltará Bom conteúdo Como o da tarde De hoje Agradeço a todos E a todas Saudações fraternais Saudações Arcanas E até a próxima Tchau Tchau